Em primeiro lugar, na agradecível presença ali, a voz que... que quem discute a leva, não... vós, rádios, que quem discute lá na casa ouvir. É concerto... e foi um concerto que surpreendeu um tio. Sobretudo a nível de aderência do próprio público. Bom, a minha expectativa é de ter mais ou menos 25, 30 mil vinte dentro do campo. Acontece que só os resultados próprios de tudo recolhas e vendas, que não foi assim, não vi mentira. Um resultado muito satisfatório, ultrapassar, ou ir triplicar nas expectativas iniciales. Aquilo, acho assim, é uma grande vitória, não só da minha comissão organizadora, de mim, mas também de tudo em que jovem, que tem talento, que pauta na fase de trabalho, por dignidade, para chegar em nível, acho esse um porta de aberto. e em relação aos próprios patrocinadores, em relação ao próprio governo, aos um dia, ou políticos, com uma queda com um sábado, a jovem na carreira, ainda vai ser muito diferente. Mas, temos aqui a tradição, de como é só os estrangeiros, que puder conseguir, lotar no estado. Mas, acho que, lá de Aosni, e outra história, que é apropriada, os guindis próprios matadere, nos eventos nacionais. Nós, não cometemos tudo, nunca deram no passado, mas, temos aqui mesmo, mesmo, mesmo sentido, de como, guineenses realmente, mais gostam de música estrangeira, do que a música guineense, mas, aquele é que é o arrago. Nós temos que proporcionar, espaço, qualidade, para eles, poder aderir em massa, e poder dar, o valor, que a nós próprios não merecem. Um cara, foi intensivo, foi muito intenso, foi muito intenso, depois de concerto, antes de concerto, um passo, praticamente, o MIS, o MIS, na organização, o Pinheiro para amanhã, até de noite, às vezes, tem mais lugar, muita liga, algum membro, de comissão organizadora, ou não, sobre, qualquer aspecto, que nós achamos, fundamental, resolver, naquele momento. e esgotar no tio, nem a mim próprio, encontrar na canta, sentir fisicamente, mas também se demonstra ao público, que ela, também não vai ser uma falta de respeito, chegada a esgotar, mas, realmente, consegui, aguento até no fim, sobretudo, da Luz Parque, foi, bem sucedido, Públicos Vibra, de início a fim, aquilo é muito gratificante, tudo intervinentes, Esteve, era presente, tudo intervinentes, músicos, essa é bem sucedida, aliás, a minha prova, me fica surpreendido, com, um grupo de jovens, e grupo de, com ajudas, que consegui, fazer o Vibra, pela primeira vez, que eu participo no estádio, eu consegui, fazer o Vibra, um público, mais ou menos, de 60 mil pessoas, e muita coisa, muita coisa, sem sinta, explica tudo, o que é que eu senti, relativamente, ao feedback, desse concerto, não a massa, antes de passar, para outro ponto, não agradeço, mais um minuto, para ver a voz, que consegui, te dar uma voz, no público, até o Vino, percebi, que, responsabilidade, atualmente, que não tem relação, a nossa cultura. A cultura guineense, realmente, é uma cultura, que, que, nasce em nenhum outro país, de Paloc, que existe. E a, uma cultura, que será anonimática, ultimamente, com esse princípio, falta, de meios, para nos portar, o mundo fora. A voz, um dia, de notar consumir, a noventa, estenta por cento, nem na cidade, que ela tem um avanço, muito significante, para ver, anteriormente, na rádio, que ela passa, praticamente, música, rap guineense, e, mas a passa, alguns americanos. A voz, que ela está sendo de tradição, a voz, tudo jovem, que tem carro, jovem, que tem emprego, que tem uma possibilidade, de comprar um rádio, gravador, a primeira coisa, que está pensando em ter, cassete, ou CD, ou pen, de um artista, guineense, que, nasce em vitória, para a cultura. É geração, é geração, e uma geração, de futuro, ou de presente, sobretudo, de presente. Bom, agradeço, comissão organizadora, em primeiro lugar, agradeço, muito, NACA, que alguém que, realmente, trabalha aqui durante, manca de anos, tem muito confiança em mim, e alguém que, tanto dia e noite, para conseguir, ganhar o sonho na população. Não agradeço, Eddie Griff, que, praticamente, um colega, de infância, de adolescência, e alguém muito responsável, e alguém que, e alguém que, para mim, é uma referência. havia, manga de guindos, que seguia, a Miquel, que, antes de, um fundo, de colegas, para ver, que, não fazia um grupo, de nome, Be Together, estar juntos, né? Ah, já, não morava na mesma zona, não partilha, manga de guindos, mesmo instrumental, para sair, não tem nada, um, que vizinho, um decano escuro, não tem amigos, é comum lá, portanto lá, a partir daqui momento, minha confiança em Eddie Griff, ter aulas e continuação virtual, e dar mais provas de comum, por confiar nela, na minha carreira, por confiar nela, em sua manhã divulgada. Agradeço a Adá, que, acho que é uma pessoa muito dinâmica, o conseguir, servir de ponte, para não conseguir alguns patrocínios, que, para nós, era muito fundamental, na questão, de conseguir, cobrir que, primeiras despesas, que era muito crucial, para, para, é com certeza, ser realitário. Agradeço a JJ, pela imenso ginástica, tipo assim, sobretudo, ela desempenha, manga de papéis, não só de apresentador, soma, ah, de parte de comissão, naquele dia, não tem nem mesmo nível, de cansaço, contra nós, chegamos para o palco, ir resistindo, até no fim, e mostra-lhe como, realmente, e vale pena, assumiu responsabilidade, o banho concretizado, vou sair amanhã, de cabeça erguida. Agradeço, meu grande amigo, que está considerando, seu irmão, o momento mais baixo, da minha vida, de alguém, que dá, algum conforto, não está partilhando, mesmo, colchão, mesmo colchão, solteiro aqui, na pessoa de Boqui, que está acompanhando, para todo o parque, de direção, quando vai ter esse concerto, de alguém de confiança, tem muito orgulho, tem muito orgulho, tem muito orgulho, sobretudo, na questão, de responsabilidade, se não chega tudo, ir para ver responsabilidade, foco, foco, e uma coisa, mais essencial, a mim, praticamente, ironico, mas, na ponta-voz, dizem-lhe que, vim de Portugal, até na data presente, e, até, nenhum bairro do bairro, nenhum bairro, nenhum bairro, para ver, falei-lhe, tem muito trabalho, agora, também, tinha que concretizar o trabalho, nunca pude desfrutar, e, a hora de sentir feliz, para ver, renda um cargo, muito pesado, na minha cabeça, na minha cabeça, da minha avança, que, tudo dia, manda mensagem, que, 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 esse concerto, tem que ir, tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que passar, um dia, que, que, nível de exigência, que, realmente, amiga, amiga, paz, renda uma equipa, e, nova história, junto. Agradeço, também, outro colega, que, foi, digitar, o meu amigo ali, que, Wilson, que, na primeiros, na primeiros, não tem nada, alguma dúvida, para esse engajamento, mas, depois, ele me demonstra, espírito, de, trabalho, fazer, com que, merece, também, respeito, não, fazer trabalho, ser, realidade, de, guinebe, só tudo, papeado, tanto, jovens, suma, guintis, garante, financeiramente, economicamente, guintis, realmente, é conseguir fazer, alguma receita, naquele dia, toca a toca, as mulheres, além de bares, que estão ali, entende? manga de cotas, provavelmente, falando, como, vou, obrigada, não vai cá, porque, é, contra o momento, chega, ou, quando ele passa, nove, para dez horas, tudo, alguém, quer saber, quando ele, é uma companhia, aquela hora, fala, entende, vai cá, automaticamente, entende, visita, bom, não, agradeci, em primeiro lugar, também, é muito a mim, que, que, manga de guintis falando, como, põe a vida dela, na início, manga de guintis falando, de como, uma, unha, 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 de como, tal, 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 bom, a mim, não tenho aqui, sensibilidade, de experimentar, tratador, além de que, ele é um, alguém, que, acha que, uma, emotiva, não tem ideia, inicial, de fazer concerto, como está aqui, com a cidade, compre, fácil, uma, diferente, ela, trocou, vou provar, minha filha, depois, ela, vim contar, na história, na papel de Toninho, com todas as equipas, de mix cervix, que, tios e vida, que, na princípio, manga deles, desmotivar, eles a falar, como, vou ter uma história passada, não é que, não é que, não é que, não é que, toooo, nasce, se boabim ter uma oportunidade de entender, esse caso, gesto, como fazer, ou nascer, ver, é, na era, taaem, outro a vim, que, e muito, não, acho aí, têve um ato, muito corajoso, no sentido de disponibilizar no primeiro empréstimo para não conseguir efetivamente pagar uma parte de aluguel de pago. É no papel de Zé Pedro, de Guarda Nacional, que é muito amigo e alguém também, depois de conserto, que me servir de segurança até o local onde eu estou com a minha casa. E acho que é um alguém muito responsável, um alguém muito determinado, tendo em conta própria e tendo um percurso e lutativo para conseguir chegar onde está. E eu, é um jovem na luta, no mesmo sentido de esforço e apoia e acha que é que eu quero repetir. E depois, na hora que vim olhar mais outros jovens, não hesita para apoiar. Um agradecimento também para Suzy Barbosa, que desempenha um papel chave. não só ele patrocina, mas também para conseguir fazer outros projetos, tendo confiança naquilo que eu proponho. É para re-patrocinar o evento conseguir ser realidade. Eu falo de Suzy Barbosa, que é madrinha de vento e depois, Chichi Nankasa, que é padrinho de vento. Infelizmente, eu estava presente no concerto, mas acho que é o próprio de concerto e na Europa. Eu agradeço a Tio Superboc, que é fazer um gesto, embora ultimamente gastando a possibilidade de assumir a totalidade de despesas e de certos eventos, mas é fazer um gesto que estava na medida de ser a possibilidade. Tio Superboc e Tio Superboc e Bce, que é a participação de patrocínio. Mon Amon, Fred Maez, Gomes Sanon, todo o rádio que desempenha um papel muito importante na difusão e publicidade, com os próprios animadores de rádio. que foi muito, 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 era servida realmente para conseguir te cantar numa mensagem para o público. Na área que se difunde no coração, a gente não parceria cá, não vai acabar ali. Esse é o início, esse é o início, em outra etapa da minha carreira, hoje eu me sentia outro sentido de responsabilidade, meu discurso não vai ser outro, havia realmente, o que eu não facilite, ter sábado passado, 10 de novembro, e foi uma história que nunca teve lugar. Portanto, aquilo é motivo de não arrogar, mas motivo de orgulho, não dá mais vontade para não continuar, avançar, para não dar motivação à nova geração, que eu tenho expectativa e bem-vindica para acabar. Também para não passar a energia positiva de comum, agora que eu vou conseguir, que eu tenho de ser honesto, que eu tenho de ser capaz de partilhar o que eu vou conseguir. Outro... Outro... Agradecimento também, com um papel de Inaca, um papel de Portal Guigui. Portal Guigui que é um portal virtual, que é uma página no Facebook, que está publicitado praticamente tudo, 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 eventos, tudo, músicas, e tudo arte, em geral, guiniense. É muito obrigado pelo empenho, aliás, essa é de parabéns, mas é só assim, quando eu não consegui realmente, fazer uma cultura, expandir o mercado nacional e internacional. E na agradecidade, a gente disse que o lugar estava presente, aliás, não vai começar a agradecer aqui, todos os músicos. Estava presente. Vinhão que mora, WJ, NB, Massa Gauss, MC Cadio, é muito importante, mas tem nome, tudo ali na caô, na catena de cor. Estava... Não tinha fome. Quando a hora que a fome nasceu, raciocinou, tenta concentrar aqui, para conseguir te mandar minha mensagem. Ah... Não é uma agradecidade, tio, 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 diretor de campo. A flexibilidade que teve, a capacidade que teve, na propria de ovino, de acompanhar par e passo, não movimentações. A sensibilidade que teve, no momento que nós estávamos na... ou fúria, que não conseguiu qualquer solução, ele sempre está tranquilizando, como tudo não vai correr bem. E para... Algumas... mudanças, que não tenta implementar, na questão de seguranças e portas, que ele sendo muito flexível, na... deixar não fazer, realmente. Não agradeço tio. É uma parceria. E se... E todos os estafes, tudo aqueles que se apresentam ali, que realmente, para nome, que a Conxima, que, recebindo tão bem, não acha, no rosto, se está transparente, se está mostrando, realmente, no sentido de responsabilidade, aquilo que eu consegui, de abrir uma porta escura. muito obrigado, muito obrigado, secretário de Estado, que alguém também, que faça ginástica enorme, de não conseguir, na primeira parte, tem um apoio, que não acha, nunca, e chega de privilégio, de... de acontar, a nível de instituição, de campo. E, que confiança, acha, como é, que é, não cumprir, que não tiver, na hora. E, que ele é muito importante, que a nova geração, a não, não tem de ter sentido responsabilidade, sobretudo, no trabalho. Não tem de mostrar como... e que evento, que não apoia, a nós, não porta mal, com outros guindos. Aliás, evento, tem de ser motivo, soma na qualidade de música, tem de ser motivo, de não portar melhor, de forma, com outros guindos. Tudo nosso, tudo guindos, e tudo guindos, que presta serviço, a nós. Para ver realmente, a vossa é o vosso sentido, mas, quem vai sentir a vitória, e a não. Quem vai sentir, a minha vida. Tanto que, tudo que eu não podia fazer, realmente, agradecer. Tio, no fundo do meu coração, se bem como eu podia, realizar, o desejo de todo mundo. Mas, eu não podia agradecer todo mundo. Muito obrigado. Não fica para ali, para ver a fome na sua. Não fica para lá, não fica para uees. Não fica para a fome na sua vez. Não... 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 Não, não... Não, não sei quem. Não sei quem, não sei quem, não sei quem. Muito bom dia, a tudo que você gostou de gostar de gostar de gostar de gostar mas, necessitar de mais aspectos que não tenho nem conseguido. A Aspa pediu e guarde-se, todo mundo aqui livre de guarde-se, a minha vai focar essencialmente no que tem a ver com o próprio evento que aconteceria no dia 10. Bom, apesar de todas as precauções que nós tomamos, apesar de todas as medidas de segurança que nós lhe apoiamos, não há algo fenomenal que lida com o público na ordem de 50.000 a 60.000 pecadores. Entretanto, pecadores difíceis gerem, gerem pecadores e coisas extremamente difíceis. Sobretudo, porque isso tem em causa acesso a um local com um bocadinho de iluminação. Eu queria facilidades no portão através da estrutura metálica no Pui. Diferente do que está a acontecer anteriormente, tem que ter permitido uma pequena entrada para o Guindis para entrar. Eu não abri, eu fiz oito passagens. A cada portão no Pui vai ter quatro passagens para o Guindis para o levantar, entre o maior fluidez para o estádio. Acontece com o número do Guindis que não tem, o Mestiba, que o Mestiba está dentro do interior do estádio e faz com que a estrutura metálica balança um bocado. e, para mim, me pude assistir com o Guindis, alguém que sem bocadinho ferido, que transportado de imediato para a equipa de cruz para o médium para o hospital. Eu não me lamento para aquele episódio, não é? Que não tenha, se a menos, bem conseguido, mas que nunca podia evitar também. Eu não tenho como falar com que não pudesse acontecer. Há dois homens que estão lá, que são incontroláveis, mas não têm capacidade para poder controlar o que a gente tem. No papel de quê? De 300 homens que não solicitam para assegurar o estádio. De forma que nós não organizávamos o estádio agora, é que conseguimos manter-se. E houve uma mistura deles. Os staffs que estão alunizando a porta para facilitar a entrada e fazem com que a situação descampam. É assim, na papel de bolsa, em momentos, hoje em dia, em momentos depois do concerto, eu comecei ali, na papel de bolsa. Naquele momento, eu tenho um descontrolo total, todo mundo me senta no estádio ao mesmo tempo. E é que eu consegui segurar e fazer com que tem aquilo muito, mais que compreensível. Também, nesse ano, para pedir desculpa, uma desculpa pública, para todos aqueles que sintam um bocadinho mal, para vir a tomar, é que conseguiu entrar ao estádio, ou se fosse entrar ao estádio, a polícia disperse-lhes, um ou outro alguém insultado, para vir aquilo, um ou outro alguém moroso, para vir aquilo, um ou outro alguém que conseguiu entrar ao estádio e levar esse bilhete na mão para casa, não me pedir desculpa para aquilo, a nós nos desejo, para todo mundo estar bom, no interior do estádio, é como eu não faço tudo possível para iniciar a atividade na hora, não falo em guindes, como é que pode começar a entrar no estádio a partir de 5 horas de tarde, guindes pode começar a 20 horas, e tem mangueiras de 20 horas, mas o grosso número fica para a hora depois do concerto. tudo que é bem cedo para o estádio, conseguir efetivamente entrar sem qualquer problema, sem qualquer problema, daqueles que chegaram um bocadinho tarde, assumem hábito de guindes, nunca guindes se catafia como há, a atividade é programada com hora e não conseguem a hora, então para sempre nada está atrasado. A nós, aquilo que não anuncia, enquanto comissão organizadora, nas rádios, nas diferentes entrevistas que não passam nela, e não conseguem efetivamente cumprir com 90% daquilo. Não falei guindes, como é que não começa a atividade, 6 horas por torno da abrilha e não começa a animação, efetivamente acontece. Não conta guindes, como é que o concerto não começa 9 horas de noite, não começa o concerto naquela hora. Não conta guindes como há, se quer subir palco, meia-noite, tem que subir palco, meia-noite, 11 e tal, 11 e meia e se trabalha na palco. E portanto, tudo aquilo que não prevê, enquanto comissão, não cumpreva. É isso para mostrar como a nona tem, há-se papel em um aspecto extremamente importante, em questão de responsabilidade. A nona tem que ser muito responsável, o que não lida que público, o que não lida que instituições. a gente. A gente está aqui. a gente está gerida de forma gerida, nós não lida que estamos em condição de anunciar. O que não fazemos? Não foi o timing que aquilo tem que acabar, tem que acabar. E efetivamente, não conseguimos compreendor aquilo. Não estou a falar. e como não fazer algo sobrenatural, mas o que é humanamente possível e também essencialmente na responsabilidade de cada um de nós que se envolve na realização responsável. Pensa como não fica para ali. Muito obrigado, Máximo Bias, para tudo guineense e para todos os que acreditam na música nacional, para todos os que acreditam como músico nacional, quem está portando a bandeira e quem pode levá-lo. Para toda parte deste mundo e tudo aqui está nela e na firmeira da sua cabeça que não olhamos, não estou falando como alguém se identifica conosco, e guineense não tem que apoiar as pessoas daqui de Guilherme. Muito obrigado a todos os que estão ali, jornalistas. pensando que não vai abrir vaga para as questões, para as sintomas para mim, quem que me sei e se concordar também, quem que tem alguma coisa de punta. Sim, sim. Sim, na alma do Rádio Pereira. Sim. Em relação a questão para todos os que estão ali, que tem a ver com a despesa total, com a participação do Rádio do Conceito, e montante. E também o número de bilhetes à venda na Turma do Conceito do Conceito. Porque a informação que tem estado de uma forma assim na rua, é preciso para poder informar o público, que é a quantidade total que tem gastado durante o Conceito, e o número de bilhetes total também para o Rádio do Conceito. Porque se não, não vai poder classificar, dite-se que entra na Turma, porque tem dite-se que entra na Turma, porque tem dite-se que entra na Turma, que tem dite-se que entra na Calma, assim, é que é que você está dizendo assim? Bom... Sobre isso, eu não... Se eu não falar... 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 Mas... É jeito de resposta, eu não falo como há. Eu não tenho despesas, mais ou menos, na ordem de... Não tenho despesas na ordem de vinte e tal milhões para a realização de atividade. Mas... Aquilo é um proveniente essencialmente de dívidas. De dívida. Se eu não me encabe a você vir, eu não tenho grande patrocinador. Que eu tenho... Nenhuma empresa nacional de comunicação, qualquer empresa... Digno desse nome... A burguesa fala de igno desse nome, empresa e é como uma certa... Uma empresa do certo arcabouço na mercada, Entende? Cara, papel de empresa, é pequenas empresas que... O mangareiro diz, é fazer gestos, mas... E gestos que... Que concluem só com a realização da atividade. mas nunca tinha nenhum patrocínio por parte das grandes empresas. E eu não disse nenhuma rema contra a maré. Rema contra a maré é o que é? Não meter na cabeça nas dívidas. Não entrar na dívida para depois do concerto não sair da dívida. E que a cana não faça. E esse montante que tem uma voz e que a dívida, efetivamente, nós estamos a organizar a contabilidade. E pensam que não tem praticamente 99% de dívida tudo pago. É questão de responsabilidade própria. Nós irresponsáveis, a economia na cabeça, não falam bom. Não entregam nada grande, não tem que cumprir aquela nota. Tem que chegar o dinheiro, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão. O pão, o pão. O pão é só. Há-se músico, há-se, amanhã, o mundo da manhã. É músico. Sempre precisa de apoio, sempre precisa de clientes. E nós não entrando na história de Dana, ou Dana Sinome. No futuro não cabem bem entender. Nenhum tipo de apoio. Ok? Relativamente à questão de... Questão muito fácil. Pensam na questão de bilhetes que vendem, efetivamente. Estando a ter dificuldade de falar também, não co-organizar. Não co-organizar. Não co-organizar. Não co-organizar. Não co-organizar. Não tenho bilhetes que restam para a conta. Uma soma não, não tenho tudo outra questão mais importante. Como é que está tudo o bilhetes que estava previsto para a conta? Não tenho um total de... Não disponibilizou... 50 mil. 50 mil. 30 mil bilhetes. 30 mil bilhetes. Logo no início. Mas... Aqui tem um... Um acréscimo de mais de 10 mil bilhetes. Mas que efetivamente é que vendem. E que acaba vendendo tudo. Ok? Estimaram mais ou menos de 35 mil bilhetes. Isso é mais ou menos. Babi, eu não vou contar bilhetes ainda. O perguntas é que ele não ligere. É o pai? Ou sexo? Não tenho um perigão. Não, não tenho um perigão. Não tenho um perigão. Estou mais ou menos. Esse assunto está fazendo duro em cabeça para todos os guinenses. Como se chama cultura. É que não vai, né? Uma parte com essa. É assim que está muito com essa bagunça o tipo. É uma... Estou muito com essa puntada de vencimento. Bom, e assim, a nós no início não mandava fazer 30 mil bilhetes, 30 mil bilhetes, mas felizmente, na passada não estava falando infelizmente, uma boa não estava falando felizmente, foi bem, e que chega, quando não mandava buscar, que chega a tempo, e houve um atraso, o capo fica mal, e eu disse, eu sou uma que está chocando com o meu, eu tenho mais estressado, mas nunca podia dizer essa situação assim, não tem de resolver, a mim sempre, se tem uma situação, então tem sempre um plano bem para resolver, bom, não manda mais fazer 20 mil bilhetes, no caso, para não ter aquilo na mão, se que eu trouxe em mim, não está vendido, se que eu trouxe em mim, não está vendido 20 mil bilhetes, portanto, não tem um valor de mais ou menos 40 milhões, que eu pude cobrir em uma despesa, mas que ganha, pois não fica ganado, oi, efetivamente, quinta-feira, para ver aquilo aí, foi na vó de terça, na vó de sábado, vó de terça também, vó de quinta, vó de quinta, vó de mentira, para não espalhar, tudo não fala bom, pronto, soma em tiga de agosto, não na pera, aqui eu trouxe o capa, quando eu pude disponibilizar, soma não fazia diferente de cor, não consegui ver se alguém sabe, então, tem dois cor de bilhetes, verde e brumeiro, que verde e que laca prevido, que laca prevido, havia orgasmo próprio, cerebral, sem cartaz, maioria de cor lá e brumeiro, não me separaram, mandaram bilhetes por meio, no início, o que é que bem acontece, a nós praticamente não sobra que 5 mil bilhetes, vou fazer cálculo, mais ou menos 45 mil bilhetes vendidos, pronto, é assim, o que é, mas vou contratar com não despesas, não tem não despesas, ele fala 20 milhões, mas a mina fala e ele tira quase 40 milhões de despesas, se não devia tudo, na totalidade, desde o início, staff, a própria comissão, alimentos, tudo, não são 40 e tal milhões de despesas. Um papel na vinte e tal milhões, de dívida, de dívida, mas despesas próprias com tudo, para segurança, para staff, para qualquer tipo de coisa assim, já não está me tirou lá, já está me tirou. Asma, é um dos objetivos de luta na vinte e tal, que está me atrasado para espaçar, e cá, quantos passos que você espera? Já, que passos, é o que não sei na mão deles, nem o vento, aquilo é na mão, tá? É bom, entenda vai de outros, entenda vai de na mente alguns passos posteriormente de na vinte. Mas uma, não sei de um show, que praticamente esgota toda a minha energia durante o mês paré, depois na perra, não tomo o meu tempo, duas, três semanas, como posso organizar, calpaços para me seguir. O papel de concerto que nós fazemos antes, no final do ano, na vinte e tal, é na circunstância. Asma, há que balanço que você faz esse primeiro show, considerando assim um primeiro show, eu não pode considerar um mega show. Asma, não contava com a expectativa, e pode ter um bocadinho de... aquilo que nós não consideramos como aderência à gente, sempre tem as dúvidas. Depois do olho daquele montante de público no estado, na vinte e quatro, tanto que foi o estado espírita. Bom, para já, a janaca é o testemunho. A mim, tudo só, então, a cabeça é sempre na liga, atrás de um bocadinho de casal, contando com uma composição própria de espaço, que é, me enviaste, que foi, que é a capa penária daquilo, para ver essa badia. Então, então, só é tão descansado, no início, de maneira que, depois de fazer algo, com a antiga missão, realmente, assim, de como a, na vim fazer um concerto, que não fica na história, para ver a minha música, sim, a minha própria, na rádio, para pegar alguns apresentadores, para passar, assim, intensamente, e consegui, para já conquistar esse espaço, nas discotecas, na telefonezinha, das minhas fãs, entende? Realmente, nunca contava com um público de, mais ou menos, 60 mil guinti, contando com o bilhete que me vende, que mais porta que rebenta, entende? Nunca contava com aquilo, na conta que, bom, a mim, contava com o total, de 30 mil guinti, no máximo, entende? o mês de novembro, entende? O mês de novembro, o diáspora, realmente, castalinha. E quem disse, criticando, ah, eu tenho que fazer no dezembro, para ver, quem disse, quem disse, quem disse, ah, 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 iam, nao,